Uma cidade praticamente ilhada, Boa Vista sofre com as cheias dos rios que cortam o estado. O nível do Rio Branco, que margeia a capital de Roraima, está 10 metros acima do normal. Rodovias foram interditadas, inclusive a BR-174 que liga Manaus a Boa Vista e a principal porta de entrada de suprimentos para o comércio local. São vários trechos inundados e pouca visibilidade. A Defesa Civil ordenou que as empresas de transporte cancelassem todas as viagens. O prejuízo está sendo enorme com essa chuva. Estamos calculando prejuízo, prejuízo bastante grande, mas nós estamos fazendo o possível. Tem outros trechos que nós damos para fazer. Quem precisa sair de Manaus e chegar a Boa Vista se arrisca. As empresas de transporte estão vendendo passagens até Rorainópolis, metade do caminho. Ao chegar ao local, as pessoas utilizam outros veículos para continuar a viagem até Boa Vista. Aqui lá a gente pega a van, vai até onde está alagado, onde a água subiu muito. Lá a gente pega uma canoa, uma balsa, para poder ir até o outro trecho, para pegar outra van, para poder chegar em Boa Vista. Este casal tentou comprar passagem de avião, mas só encontrou para daqui a uma semana. Para não esperar, o jeito é enfrentar a aventura. Nós tentamos comprar passagem de avião, mas só tem para outra semana, né? Está tudo lotado e não tem como viajar. A gente está preparado aqui. Vamos ver o que Deus tem para fazer com a gente, né? O governador de Roraima, José de Anchieta, decretou o estado de calamidade pública e pediu ajuda ao governo federal. Homens das Forças Armadas e da Defesa Civil vão dar suporte aos trabalhos das autoridades estaduais. E a Companhia Nacional de Abastecimento vai doar 13 mil cestas básicas.